Música Vinde a Deus e meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Cristo, sol de justiça, brilhai nas trevas da mente. Com força e luz reparai a criação novamente. Dai-nos no tempo aceitável um coração penitente, que se converta e acolha o vosso amor paciente. A penitência transforme tudo que em nós há de mal. É bem maior que o pecado, o vosso dom sem igual. Um dia vem vosso dia e tudo então refloresce. Nós renascidos na graça, exultaremos em prece. A voz trindade e clemente, com toda a terra adoramos. E no perdão renovados, um canto novo cantamos. Em vossa luz, contemplamos a luz. O pecado sussurra o ímpio lá no fundo do seu coração. O temor do Senhor, nosso Deus, não existe perante seus olhos. Lisonjeia-se mesmo pensando. Ninguém vê nem condena o meu crime. Traz na boca maldade e engano. Já não quer refletir e agir bem. Arquiteta maldade em seu leito. Nos caminhos errados insiste. E não quer afastar-se do mal. O vosso amor chega aos céus, ó Senhor. Chega às nuvens a vossa verdade. Como as altas montanhas eternas. É a vossa justiça, Senhor. E os vossos juízos superam os abismos profundos dos mares. Os animais e os homens salvais. Quão preciosa é, Senhor, vossa graça. Eis que os filhos dos homens se abrigam sob a sombra das asas de Deus. Na abundância de vossa morada, eles vêm saciar-se de bens. Vós lhes dás de beber água viva na torrente das vossas delícias. Pois em vós está a fonte da vida. E em vossa luz contemplamos a luz. Conservai aos fiéis vossa graça e aos retos a vossa justiça. Não me pisem os pés dos soberbos, nem me expulsem as mãos dos malvados. Os perversos tremendo caíram e não podem erguer-se do chão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em vossa luz contemplamos a luz. Vós sois grande, Senhor Adonai, admirável de força invencível. Cantai ao Senhor com pandeiros, entoai seu louvor com tambores. Elevai-lhes um salmo festivo, invocai o seu nome e exaltai-o. É o Senhor que põe fim às batalhas. O seu nome glorioso é Senhor. Cantemos louvores a Deus. Novo hino ao Senhor entoemos. Vós sois grande, Senhor Adonai, admirável de força invencível. Toda vossa criatura vos sirva, pois mandastes e tudo foi feito. Vosso sopro de vida enviastes, e eis que tudo passou a existir. Não existe uma coisa ou pessoa que resista a vossa palavra. Desde as bases os montes se abalam, e as águas também estremecem. Como cera derreta em si as pedras, diante da vossa presença. Mas aqueles que a vós obedecem, junto a vós serão grandes em tudo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vós sois grande, Senhor Adonai, admirável de força invencível. Gritai a Deus aclamações de alegria. Povos todos do universo, batei palmas. Gritai a Deus aclamações de alegria. Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Os povos sujeitou ao nosso julgo, e colocou muitas nações aos nossos pés. Foi Ele que escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, seu bem amado. Porém, entre aclamações e Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodeai ao nosso Deus, ao som da harpa. Salmodeai ao som da harpa, ao nosso Rei. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa, acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, e está sentado no seu trono glorioso. Os chefes das nações se reuniram com o povo do Deus Santo de Abraão. Pois só Deus é realmente o Altíssimo, e os poderosos desta terra lhe pertencem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gritai a Deus aclamações de alegria. Leitura breve. O Senhor, teu Deus, te escolheu dentre todos os povos da terra, para seres o seu povo preferido. Porque o Senhor vos amou e quis cumprir o juramento que fez a vossos pais. Foi por isso que o Senhor vos fez sair com mão poderosa, e vos resgatou da casa da escravidão, das mãos do faraó, rei do Egito. Saberais, pois, que o Senhor, teu Deus, é o único Deus, um Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações, para aqueles que o amam e observam seus mandamentos. Deus nos amou por primeiro. Sem medida é a sua ternura. Ele fez aliança conosco. Esta perversa e depravada geração está pedindo um sinal vindo dos céus. Nenhum sinal lhe será oferecido, a não ser o de Jonas, o profeta. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador, na casa de Davi, seu servidor. Como falaram pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento, Abraão, nosso pai, de concedernos que, libertos do inimigo, a ele nós servamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias, serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando o seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quanto jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Esta perversa e depravada geração está pedindo um sinal vindo dos céus. Bendigamos o autor da nossa salvação, que quis renovar o ser humano em si mesmo, para que as coisas antigas passassem e tudo se fizesse novo. Apoiados nesta esperança viva, rouguemos. Senhor, renovai-nos com o vosso Espírito. Senhor, que nos prometestes um novo céu e uma nova terra, renovai-nos sem cessar por vosso Espírito Santo, para que gozemos eternamente da vossa presença na nova Jerusalém. Senhor, renovai-nos com o vosso Espírito. Concedei-nos colaborar convosco para infundir no mundo o vosso Espírito e atrair mais eficazmente para a cidade terrena a justiça, a caridade e a paz. Senhor, renovai-nos com o vosso Espírito. Ensinai-nos a corrigir nossa fraqueza e negligência e a procurar de todo o coração os bens eternos. Senhor, renovai-nos com o vosso Espírito. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal e preservai-nos do fascínio da vaidade, que obscurece a mente e oculta os verdadeiros valores. Senhor, renovai-nos com o vosso Espírito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Considerai, ó Deus, com bondade o fervor do vosso povo. E enquanto mortificamos o corpo, sejamos espiritualmente fortalecidos pelos frutos das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de tudo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém.